A forma que nós temos visto, que me parece em tudo e por tudo muito preocupante, como se concedem, ou como se estabelecem as concessões de rádio e de televisão no Brasil. Até 1988, esse era um poder exclusivo do Executivo, hoje passou a ser também uma atividade do Legislativo. E essas concessões de rádio e TV, nós todos sabemos, não somos ingênuos, elas foram durante muito tempo e creio que ainda são, de alguma forma, uma moeda de troca para o jogo político. A Constituição Federal proibiu expressamente que deputados e senadores mantivessem contrato ou exercício de cargos ou funções em empresas concessionárias de serviço público. Está no artigo 54, letras A e B, item 1 da Constituição Federal. No entanto, hoje, nós sabemos, isso foi informado, há estudos nesse sentido, inclusive um estudo do sociólogo Venício Lima, que estará aqui à tarde, onde há referência de que hoje, possivelmente, um terço dos senadores da República detém, ou diretamente, ou através de prepostos, essas concessões de rádios e televisões, quando não de ambos. E, na área dos deputados federais, da Câmara Federal, talvez algo em torno de 10% dos deputados detenham concessões de rádios e de televisões. Muitos desses deputados participam ou participaram da própria Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara, que é a comissão encarregada, exatamente, de julgar essa matéria, de conceder ou não essas estações, as emissoras de rádio e televisão para os interessados, enfim. Portanto, decidem, em alguns casos, em causa própria. Quer dizer, o que nós temos hoje no Congresso Nacional é o que se pode chamar de uma bancada da comunicação social. Uma bancada, com um número expressivo de parlamentares, que tem concessões de rádio e televisão e que, portanto, tem direto interesse nisso. Na época da discussão sobre a prorrogação, o aumento do tempo de mandato para o presidente Sarney, houve um incremento muito grande do número de concessões de rádio e televisão, o que bem demonstra como isso se transformou em moeda política e moeda de troca. Isso não seria tão danoso, como já por si é, sob o aspecto ético, se disso não tivesse resultado um fenômeno que é emblemático e dramático no Brasil de hoje, sob o ponto de vista da democracia, sob o ponto de vista da política, provavelmente dita, que é o que se pode chamar de um novo coronelismo eletrônico que nós estamos vivendo. Quer dizer, o velho coronelismo, especialmente com base no Nordeste, no Norte, mas também em outras áreas do Brasil, com base na questão fundiária, na terra, e cujo elemento de troca era basicamente o voto, isso, de alguma forma, está a rede vivo, quando nós temos, em alguns estados da federação, uma promiscuidade enorme entre o poder político regional, local e até nacional, com a concessão e a manutenção de meios de comunicação social. Quer dizer, o vínculo da grande mídia e importantes elites regionais e locais, especialmente no Nordeste, é visível, qualquer criança compreende isto. Nós poderíamos citar o Fernando Collor de Melo, em Alagoas, proprietário de rádios e televisões, Antônio Carlos Magalhães, na Bahia, José e Rosiana Sarney, no Maranhão, Maranhão que é, a meu ver, uma república à parte, porque eu vi, ninguém me contou, viajando ao Maranhão, passei na frente da sede do Tribunal de Contas, e lá estava o nome do prédio, o prédio Rosiana Sarney. Sendo que o Tribunal de Contas, para quem não sabe, todos sabem, fiscaliza as contas do governador. E naquele exato momento, a senhora Rosiana Sarney era a governadora do Estado, cujo nome do Tribunal de Contas era o próprio nome. Quer dizer, isso mostra, quer dizer, a que ponto esse tipo de debate tem que ser aprofundado no nosso país, com coragem e com discernimento. Poderia citar o Monsanta, o Jorge Burhausen, aqui em Santa Catarina, César Borges, Edson Lobão, Tasso Gereissati, no Ceará, Inocêncio Oliveira, José Agrippino Maia, no Rio Grande do Norte. Quer dizer, na verdade, são próceres da política e que se transformaram nisso basicamente em função da detenção e da concessão desses meios de comunicação social. Não há, na verdade, uma política de telecomunicações e de comunicação social no Brasil, e o que se pretende discutir hoje é a questão da regulação deste meio. Qualquer atividade humana é regulada. Se nós formos fazer uma pelada de futebol na praia, nós vamos estabelecer um regulamento. O gol é aqui, quem chutar e a bola entrar dentro desse espaço, isso vale um gol, não vale dois. Se houver uma falta, tem que parar o jogo para que seja batida. A forma de regular, nós podemos discutir, mas isso tem que ser regulado. Qualquer atividade humana, especialmente uma atividade com tamanho impacto do ponto de vista do futuro do Brasil, da democracia, da civilização. E especialmente uma atividade que, por conta de uma falta absoluta de regulamentação, gerou isso que nós podemos imaginar que é um monstro, que é o chamado coronelismo eletrônico, que é um fenômeno inegável hoje, para quem olhar para o país. E não acontece só no Nordeste, mas especialmente lá, lá é mais emblemático. Não só isso é necessário, porque a própria circunstância da vida internacional está a exigir isto, pelo menos nesse debate, como porque o constituinte, que constitui a institucionalidade brasileira, em 1988, ele determinou, não só a proibição da existência de monopólios na atividade econômica, porque isso é a antítese do próprio capitalismo. O constituinte determinou especificamente, com os olhos postos na comunicação social, ele determinou no seu artigo 220, que deve ser proibido o monopólio nesta área, de forma direta ou indireta estabelecida. Isso é uma norma direcionada especificamente para aí. E nós temos discussões importantes hoje sobre isso. O juiz pode aplicar diretamente esse princípio, com essa regra constitucional, esse princípio constitucional, sem a menor dúvida que pode fazê-lo. Mas seria muito interessante que isso fosse definido pela lei. O que é monopólio direto ou indireto para efeitos de proibição constitucional? Está se discutindo agora, em Santa Catarina, com relação ao próprio grupo RBS, que tem sede nesse Estado e lá, esta circunstância. O Ministério Público Federal fez uma audiência pública, que não foi divulgada, pelo menos pelo grupo RBS, tanto quanto eu saiba. E, depois disso, ingressou em juízo, sustentando que a RBS tinha, conforme o seu próprio site, mais de 20 emissoras de televisão, mais de oito jornais diários, não sei quantas citações de rádio, emissoras de rádio, isso e aquilo. E que isso consistiria em monopólio da forma vedada pela Constituição Federal. E isso foi julgado em primeiro grau. É verdade, a sentença foi improcedente, mas houve recurso. Essa matéria está sob julgamento, será decidida pelo Tribunal Regional Federal, daqui da Quarta Região, posteriormente chegará ao Supremo Tribunal Federal, porque isso é matéria essencialmente constitucional. Quer dizer, esse tipo de debate interessa a todos, interessa especialmente para a imprensa, me parece. E eu diria, para finalizar, porque já o Leoberto sinaliza aqui que o meu tempo está acabando, que nós, juízes, tivemos muita preocupação com relação à regulação da nossa atividade, há um tempo atrás. Vocês muito bem lembram que houve uma discussão muito intensa no Brasil a respeito da criação do chamado Conselho Nacional de Justiça. A maior parte dos juízes foram contrários à criação do Conselho Nacional de Justiça. Eu estava, inclusive, na presidência da AMB quando esse debate se intensificou. Nós éramos contrários ao Conselho, porque sempre sustentamos que o Conselho poderia, ainda que de forma indireta, tentar atingir a independência do juiz, que é condição para a sua conformação. Um juiz sem independência é arremedo de juiz. O juiz tem que ser rigorosamente independente para frente ao Estado, que o remunera, ao tribunal, a quem quer que seja decidir de acordo com a sua consciência e com a sua interpretação da lei. E, se errar, haverá um sistema de recursos para, eventualmente, corrigir a decisão. Nós tínhamos muita preocupação com relação a isso. E eu ainda tenho um pouco de preocupação com relação a isso. Porque acho que o Conselho, às vezes, invade alguma área que não deve invadir. Mas o Conselho está posto. Está aí funcionando. Se nós perguntarmos para os juízes de Norte, Nordeste, região central do país, o que eles acham do Conselho? Eles acham muito bom, porque lá eles conseguem ter hoje um teatro para decisão de questões que eles levam com relação ao seu próprio tribunal, que antes não havia, não havia esse espaço para decisões. Havia, às vezes, em alguns tribunais, enfim, até mesmo perseguições de tribunais para juízes mais independentes, e esses juízes não tinham a quem recorrer. Eu lembro muito bem disso, porque fui muitas vezes chamado com o presidente da IBB para tratar de temas assim. Hoje é o Conselho Nacional de Justiça. Isso é uma regulação que se fez da nossa atividade. E não há nenhum profissional que, tanto quanto o jornalista, seja, tal como o juiz, tão carente e tão necessitado de independência para funcionar. Nós seguimos sendo independentes, como juízes. Então, eu pergunto, por que não se pensar também em algum tipo de regulação da atividade da imprensa, desde que, evidentemente, nós seremos os primeiros defensores, desde que não se atinja, por nenhum motivo, a independência intelectual do jornalista? Eu creio que a regulamentação da atividade da imprensa deve ser, antes de tudo, uma regulamentação da atividade da empresa de comunicação social, muito antes do que da atividade de comunicação propriamente dita.